Música O suplente Paulo Rogério Mais Júnior foi novamente empossado como vereador para atender ao rodízio de integrantes das cadeiras do Partido União Brasil. Desta vez, Paulo Mais vai substituir por 36 dias a vereadora Aline Aranha em sua licença. De acordo com o agora vereador empossado, é dever de todo suplente continuar trabalhando em prol da comunidade, mesmo quando não está à frente do mandato. Eu tenho uma opinião de que quando a gente se candidata a este cargo eletivo, a gente sempre deve continuar trabalhando como se fosse vereador. Este momento que a gente está passando novamente na casa é onde a gente tem a possibilidade de apresentar alguma PL, algum projeto de lei que você realmente vinha construindo ao longo do tempo. Mas não é porque muitas vezes a gente não está efetivamente nomeado como vereador que você não possa deixar de continuar trabalhando em prol da sociedade. Eu acho que esse é o dever do próprio candidato a vereador, é continuar fiscalizando, indicando, fazendo indicações para o Legislativo e do que é importante para o município. Já para o presidente do Legislativo, vereador Marcelo Werner, sempre que dá posse a um novo vereador, é uma oportunidade de a Câmara renovar ideias e posições. São pessoas que primeiro contribuíram para que seus partidos pudessem eleger seus titulares e trazem novas ideias, acabam oxigenando o nosso parlamento. Fico muito feliz em dar posse hoje também para o professor Paulo, ao qual fui seu aluno. Então hoje com muito orgulho na presidência poder estar dando posse, mas claro que registra aqui o altruismo de todos os vereadores que fazem rodízio das suas cadeiras, reconhecendo a importância do seu partido e ao mesmo tempo trazendo novas ideias para o nosso plenário.